Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar mais uma apresentação que eu fiz no segundo congresso de áreas verdes da Prefeitura Municipal de São Paulo e o tema é análise da temperatura superficial da Unidade de Negócio Oeste Sabesp através de geotecnologias. Os autores sou eu Bruno Toniolo, Darlan Silva e Roberto Lourenço. Então, o problema da pesquisa, qual que é? A ausência de dados sobre temperatura da superfície. O objetivo geral, determinar a temperatura superficial terrestre, TST. Objetivos específicos. Comparar os resultados de três métodos distintos para obtenção da temperatura. Justificativa. Melhor diagnosticar como a ação antrópica do homem pode influenciar na temperatura do solo, provando diversos impactos ambientais negativos por causa do uso e ocupação da paisagem. Então, a gente sabe que o desenvolvimento urbano é um dos formados especiais concebidos pela humanidade que mais modifica a paisagem, especialmente pela ausência de planejamento e ordenação territorial, ocorrendo a supressão de áreas verdes, poluindo a atmosfera e substituindo a superfície de um solo exposto por materiais impermeáveis como asfalto e concreto, resultando um aumento geral da temperatura, configurando as ilhas de calor. As consequências mais diretas da organização vão ser sentidas pela população por meio da alteração do conforto térmico, da qualidade do ar e da poluição pluvial. Então, a gente já sabe que nós podemos adquirir a temperatura terrestre por meio do geoprocessamento, segundo Jensen 2009. Então, como referencial teórico, nós vamos ter aqui na figura o espectro eletromagnético, que é o que? Que, na verdade, são ondas, e essas ondas vão ter tamanhos de acordo com a frequência. Então, nós vamos ter radiação de micro-ondas, infravermelho, visível. O visível está nessa faixa aqui, então ela vai ser uma frequência de 10 elevado a 12 Hz até a 10 elevado a 15 Hz. E na figura B, nós vamos ter a assinatura espectral, ou seja, dependendo da classe do solo, você vai ter uma reflectância menor ou maior, dependendo da banda que você estiver trabalhando, ou seja, o comprimento da onda. Então, a gente pode ver, por exemplo, que a água tem uma reflectância muito baixa, independente da banda que ela estiver, e vai ter uma absorção muito alta. A gente pode ver que a grama vai ter uma reflectância de mais de 50% quando estiver trabalhando no infravermelho. Independente disso, a gente pode ver que o concreto, independente da banda que você estiver trabalhando, ele vai ter uma reflectância maior do que o solo arenoso, maior que o asfalto e maior que a água. Então, a área de estudo é a Unidade de Negócio Oeste da Sabesp, também chamada de MO. Ela contempla 11 municípios, que estão aqui marcados em rosa. Ela está situada na face oeste da região metropolitana de São Paulo. A MO foi criada em 96, possui uma área de cerca de 1.085 km², tem uma população de 3,5 milhões de clientes, operando um sistema de distribuição de água potável e coleta e afastamento de esgoto. Ela é caracterizada por uma expansão demográfica muito forte e uma especulação imobiliária constante, devido à vastidão de suas áreas verdes. A MO vai contemplar 12 mil km de rede de distribuição e 7 mil km de redes de esgoto, tendo também 916 mil ligações de água e 611 mil ligações de esgoto. Observando a figura 3, que é o mapa de uso do solo, a gente pode ver que, para o ano de 2018, a MO foi classificada em cinco partes. Então, em 2018, a MO, em relação ao seu tamanho total, ela tinha 29% de área urbana, 9% de solo exposto, 1,5% de hidrografia, 25% de matas e florestas e a classe predominante, pastagem, contemplando quase 35% em relação à área total. Então, a metodologia, como ela foi feita? A metodologia foi baseada em três fórmulas, e o objetivo dessas fórmulas é calcular a temperatura superficial da MO. Então, foi usado o Landsat 8, que é um tipo de satélite, na órbita 217.72, no mês de agosto de 2018, com uma cobertura de nuvem de até 10%. O software utilizado foi o QGIS 2.18, é um software LIURY, concorrente do ArcGIS. O DATOM utilizado foi o CIRCAS 2000, FUSO 23, o TM, coordenadas plantas. E as três fórmulas utilizadas foram temperatura superficial terrestre sem correção atmosférica, temperatura superficial terrestre com correção atmosférica, e temperatura superficial terrestre pela fórmula de Planck, que é obtida de forma automática pelo plugin Lansurface Temperature, que seria o LST. Essa correção atmosférica, ela é o quê? Ela é uma retificação que vai corrigir os ruídos de nuvens. Ou seja, se por acaso na sua imagem tiver nuvens, a correção atmosférica vai remover o valor dessa nuvem, e vai tentar aproximar, por algoritmo estatístico, o valor dessa nuvem com os pixels circunvizinhos, mais próximos. A fórmula de Planck, ela utiliza esses três espaços metodológicos, que é a obtenção da imagem, o cálculo da radiância, o cálculo da reflectância, o cálculo do NDVI, que é a cobertura vegetal, o cálculo da emissividade, e finalmente o cálculo da temperatura. Você calcula essas cinco variáveis, que são dependentes e sequenciais, e você vai ter a temperatura. Os três mapas foram calculados na calculadora raster, por álgebra de bandos, e reclassificados de Kelvin para Celsius. Foram calculados valores estatísticos, como média, mediana, desvio padrão, e os municípios tiveram as suas temperaturas médias, comparadas com as suas respectivas densidades populacionais. Então, como resultado, a gente vai ter aqui os três mapas. O primeiro mapa é sem a correção atmosférica, o segundo é com a correção atmosférica, e o terceiro é pela fórmula de Planck. A gente pode ver que, visualmente, os mapas ficaram bem parecidos. Resultados. A gente vai ter aqui, sem correção atmosférica, uma temperatura mínima de 22 graus, uma temperatura máxima de quase 34 graus, e uma média de 27, 87 graus. A gente pode ver que a maior temperatura entre as três fórmulas utilizadas foi o cálculo com a correção atmosférica. Os menores valores encontrados foram sem a correção atmosférica. Aqui nós temos os municípios comparados com suas densidades demográficas. E a gente vê uma correlação muito forte, que é o seguinte, quanto maior a densidade populacional, maior tende a ser a temperatura. Por exemplo, Pirapora, que tem a menor quantidade de munícipes, 164,67 habitantes por quilômetro quadrado, obteve a menor temperatura, 19,3 graus. Se você pegar um município muito denso, com muita onda serra, ele vai ter uma densidade de 13.348 habitantes por quilômetro quadrado e vai ter a maior temperatura aqui dessa tabela com 21 graus. 21 graus. Aplicando a correlação linear, que é a correlação Pearson, você vai ter um valor igual a 0,7. Identificando que estatisticamente você tem uma alta casualidade entre as variáveis. A tabela 1 vai mostrar que o mapa com correlação atmosférica mostrou as temperaturas maiores e o mapa pela fórmula de Planck as temperaturas menores. É importante ressaltar que as imagens de Landsat podem apresentar problemas no seu sensor devido à dispersão de luz diversa e os mapas podem indicar temperaturas erradas. Por isso que é importante você fazer a correlação atmosférica. Presume-se que quanto maior a densidade populacional, maior a temperatura do município. As três imagens confirmam que as maiores temperaturas estão localizadas em áreas urbanas e que as temperaturas mais baixas estão situadas em áreas de espelho de água e vegetação. Por quê? A vegetação e a água elas têm uma capacidade de absorção muito maior do que os elementos sintéticos. Os altos valores e das áreas antrópicas ocorrem por causa da supressão da vegetação substituídas pela impermeabilização do solo causando desconforto térmico devido à maior capacidade de absorção dos ovos sintéticos como o asfalto e o concreto. Já a ocorrência de temperaturas mais amenas nas áreas verdes é influenciada também pela umidade. Pois quanto maior a umidade menor a capacidade de refletância na cenoura espectral conforme Coelho 2003. A gente observa também a delimitação bem definida da reserva do Morro Grande com uma temperatura média de 24,61 graus. A gente também pode ver que a maior temperatura está na divisa entre Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus no bairro do Suru com uma temperatura de 37 graus. Essa região é caracterizada por um relevo muito acidentado. As ilhas de calor ocorrem em sua maioria nas classes do tipo urbano industrial com uma temperatura média de 35 graus principalmente nos municípios mais adensados que são Carapicuíba, Osasco, Itaú, Bomba, Serra. Os mapas temáticos mostram que as áreas mais quentes não se encontram somente nos centros comerciais nos bairros de classe média mas também nas periferias e comunidades isoladas que usam telhas de fibra e cimento que também tem uma alta capacidade de refletância espectral. Então, as considerações sinais. Os resultados aqui obtidos durante a passagem do satélite apontam na MO áreas que demonstram efeitos de ida de calor e de frescor com uma temperatura diferencial na ordem de 11 graus quando não se usa correção atmosférica e uma diferença de 14 graus quando se usa correção atmosférica e uma diferença de 11 graus pela fórmula de Planck. Como uma forma de minimizar os efeitos negativos ambientais de calor recomenda-se um plano de reerborização e releitura dos planos diretores por parte dos administradores públicos focando em uma relação adequada entre espaço construído e área verde como a construção de parques e a manutenção de praças. O uso de geotecnologia serve como instrumento norteador balizador para a criação de diretrizes ambientais que suavizem o desconforto térmico verificado nos centros urbanos assim como pode avaliar impactos térmicos espacialmente provenientes da expansão da maria urbana. Então aqui nós temos as referências bibliográficas Coelho, Monteiro, NASA, Sabesp, Stenck e eu gostaria de agradecer a comissão jogadora do evento pela oportunidade de elaborar esse evento e também por estar divulgando o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.